Monstruos, deixa o like e se inscreve no canal! Tá legal, então eles trouxeram ele pra cá, Mika, no hospital, mas você dizia que ele tava bem! Ele tá bem, Akira, mas eles acharam ele meio ferido! Tá legal, cadê o Tintin, ele veio pra cá? Ele veio, o Tintin me falou a situação, não surta quando você vê o Jack, tá? Ele tá... Não surta? Por quê? Ele tá diferente, ele tá diferente da última vez que você viu ele... Como? Como assim diferente? O que você quer dizer com isso? Akira, eu tô falando, o cara não surta! Relaxa... Não surta? Surta devagar... Sim... Jack? Ele tá sem braço? Sim... Mas ele... Ele tá vivo... Igual eu falei que ele ia tá... Mika... O Jack... Teve um braço amputado? Olha... Olha... O quê? A situação... Não tava boa... Não... A situação não tava boa? A situação não está boa! Não... Eu sei... Mas... Mas... E agora? Foi necessário... Necessário... Eu não preciso falar... Você não precisa falar nada! É terrível! Você sempre falou e tentou falar pra me acalmar, pra eu confiar em você! E olha só como é que o Jack tá agora! Não sei... É terrível! Eu tô vendo! Terrível! Isso é pandêmico! Isso é escabroso! Ele tá sem braço! E pra você isso é horroroso? Ele não é que nem você! Ele não regenera o braço com uma gosma verde! Eu sei... O que que ele te faz? Mesmo com a tecnologia de hoje, botar uma prótese mecânica nisso ia ser... Assustador! Eu sei... Não... Não vai ser como o braço dele, mas... Hoje em dia tem jeitos... Legais de... De ajudar ele! Ele tá vivo! Igual eu falei pra você! Ele é corajoso! Ele sobreviveu, Akira! Ele não pode mais participar das missões! Olha o que aconteceu! A gente não pode deixar isso acontecer de novo! Eu concordo! Eu não quero... Por mim nem você participava mais! É diferente! Muito diferente! Não é diferente! O Sr. Mika deu a caixa pra mim! E tá aí que ele deu a caixa pra você! E eu que tô tendo que ensinar vocês dois! O Jack entrou de gaiado! Não era pra ele estar aqui! Não é como se eu... Não é como se eu quisesse que... Que essa situação tivesse acontecendo, Akira! Eu sei! Não é junto com você também! Mas você disse pra eu confiar em você! Que ele tá vivo, não tá? Igual eu falei! A custo de um braço! Mas eu não falei nada disso! Eu não falei que ele ia voltar inteiro! Você sabia que ele podia... E você não tá se importando pelo fato de ele ter sido... O quê? É óbvio que eu tô, cara! Mas o que você quer que eu faça? Eu não consigo voltar no tempo! Se eu pudesse voltar, eu voltaria! Mas não dá! Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tirado aquela caixa de você desde o primeiro dia! Eu não teria nem entregue pra você! Mas por que você confiou então no Sr. Mika? E deu a caixa pra mim? Porque... Porque ele foi meu mentor desde o primeiro dia! Ele... Ele nunca errou comigo! Ele não ia estar errado de novo! Ele nunca errou? Olha como é que tá o meu amigo! Ele errou! E errou... MUITO! Dessa vez! Talvez pelo fato de ele estar morto! Ele ter errado! Ae, gente! Que gritaria toda essa? Nada! Nada? Dá pra ouvir tipo... O andar inteiro! Vocês esqueceram que vocês dois estão em um hospital ou o quê? Foi mal! Desculpa, Tintin! Olha, eu sei que vocês têm assuntos pendentes a... Conversar! Eu também tenho com você, Mika! Com você também aqui! Tá legal! Olha só! Eu não acho certo vocês ficarem brigando aqui na frente do Jack, tá bem? Tá, tá! Você tem razão! Acho que vocês merecem um pouco de respeito pra ele! Sinceramente, eu não sei o que ele tava fazendo lá, mas... É verdade! Onde vocês encontraram ele? Bom... Eu tava fazendo uma ronda junto com os meus colegas de trabalho... E... Eu acabei encontrando ele numa cidade abandonada! O quê? Ele tava abandonado! Numa... O corpo tava jogado? Era na cidade... Na cidade industrial, isso! Ahn... Mas... E o braço dele? Bom... Quando a gente chegou... Ele tava assim... Ele tava... Todo ensanguentado sem o braço dele! Meu Deus! É... Olha... Eu não sei... O que que aconteceu... Eu não sei... Eu não sei de nada! É... Os policiais estão tentando... De todo jeito dar uma limpa naquela... Naquela cidade abandonada, mas... Ai... Eu não sei... O que... O que foi que vocês fizeram dessa vez? A gente não fez nada! O que aconteceu foi que uma vez... A gente tava naquele cais... Naquele caso que você mandou pro Mika... E quando a gente olhou pra trás... Tinha um cara mascarado... De máscara... Azul? Era azul? Mascarado? E ele afundou a gente... Ele... Tentou... Esfaquear a gente... Lá no cais... E... Quando a gente... Levantou... O Jack não tava em nenhum lugar... Ele só foi... Sequestrado... Peraí... Isso faz quanto tempo? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Faz uns 4 dias e meio... Agora 5... Pera... Não, não, não... Você tá brincando comigo... O que? Vocês deixaram... Vocês deixaram o Jack... Assim... Ele sumiu por 4 dias... E vocês não me chamaram? Eu... A gente mandou mensagem... Mas você também não tinha pista sobre ele... O Mika disse que tinha mandado mensagem pra você várias vezes... E não tinha... A gente também não tinha pista de onde ele podia estar... Ele vai... Ele vai e volta... Ele desaparece... Ele tá na transporta... Olha... Eu já falei que eu não uso muito o celular, Mika... Não sei... Seu cabeça... Você tem que prestar atenção, Mika... Se você quer falar comigo... Você sabe onde você tem que ir... Para de me mandar mensagem... Eu... Tá... Eu não tenho... Eu... Vou te ligar... Eu não tenho tempo pra ir... Mika... Me fala... O que que tá acontecendo com você, cara? Por que que você tá errando tanto ultimamente? Muita coisa pra pensar... É... Não, 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 não... Sempre... Você não pode... Você não pode ficar dando essas desculpas, Mika! Você sabe como é que o senhor Mika ia agir... Se ele tivesse... Tivesse nesse estado... Deixando... Isso acontecer com um... Se bem que... Foi só você que o senhor Mika escolheu, né? Até onde eu sei... Parece que sim... É... Olha... Sinceramente... É um milagre... O Jack ter... Saído vivo dessa... Porque... Eu tenho certeza... Que era pra ter sido você... O quê? Claro que era pra ter sido você... O senhor Mika escolheu você... Não o Jack... A gente vai dar um jeito nisso... E... E se... E se o Jack passou por isso... Provavelmente foi porque o Jack escolheu que... Esse cara aí da máscara... Levasse o Jack ao invés de você... Você não concorda? O Jack é seu amigo... Eu concordo... Eu concordo... Valeu, Tintin... Olha só... O quê? Deixa a gente... Ações com o Jack, por favor... Tá bem... Eu... Vou deixar vocês ações... E olha... Se resolvam, tá bem? Não fica brigando não... Já tá... Já tem muita coisa ruim acontecendo... Pra... Criar mais motivos pra ter coisas acontecendo... Então... Eu concordo... Eu já volto... E agora? O quê que a gente faz? A gente espera o doutor chegar e... E ver a possibilidade de uma prótese... E depois a gente... A gente tem que convencer o Jack a não... Não entrar mais nas missões com a gente... E... Ele vai querer... Quando ele acordar ele provavelmente ainda vai querer... Ai, véi... Que saco... Conhecendo ele... Então... Vamos esperar ele acordar então... É o que a gente pode fazer... Gente! Hã? Tintin? Gente! 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 Ai não... Eu acabei de receber uma ocorrência... Do quê? Eu não sei... Eles não me deram direito as informações... Mas... Parece que é um monstro... Sim! É um monstro! Tenho certeza! O seu monstro radar? Sim! E vai deixar o Jack aqui? Ele tá seguro aqui no hospital, né Gigi? É claro que vai deixar ele entrar no hospital! É claro que tá! A gente tem que ir logo Akira! Vamos! Tá legal! Que merda! Tá legal! É... É aqui então Tintin? É... Pelo visto parece que é aqui mesmo! Próxima praia! Eu tô sentindo pra cá pessoal! Tá! Pra aí? É bom que o Mika tem um monstro radar né? Então ajuda né? É... Eu não sei se isso é muito bom não... Se eu tivesse isso daí eu ia pra longe né? Se você ficar zoa na minha bússola... Eu vou... Não sei o que eu vou fazer com você Akira... Mas... Eu não tô zoando! Eu tô falando sério! É que da última vez você ficou falando que saia do meu bumbum esse negócio! Eu não falei que saia do seu bumbum! Eu falei que você sentia isso no bumbum! É bem diferente! Que papo é esse? É! Ele falou que o corpo dele começa a ficar tudo cheio de formigação! E falou que era tipo uma bússola! Então eu pensei... Braço! Braço? E aí eu pensei por exemplo que se ele tivesse de cota pro bicho... A formigação vai pra bunda entendeu? É... Faz sentido! Não faz? Faz! Ô Mica! Você quer me explicar alguma coisa? Galera! Só vamo! Por favor! Tá legal! Acho que ele não tá muito pra papo hoje não! Eu imagino que não... Depois do que aconteceu! É! E tem um monstro pra gente enfrentar! Eu sei! Tá legal! Não! Ah! Ele acha que me engana! Ele só deve tá tentando ocupar a cabeça dele! Deve tá mal que só! Olha lá! Tá até longe da gente! Não quer nem conversar! É o jeito dele! Eu acho! Você conhece ele há mais tempo ele sempre assim? É... Pra falar a verdade ele sempre foi assim aqui! Até mesmo quando as coisas não davam certo pra ele na infância! Ele ficava bravinho e se isolava! Basicamente! Tá legal! Ele não mudou nada! Você é amigo dele desde a infância? É... A gente é amigo desde... Acho que desde criança mesmo! Quando a gente conhecia já o... O... O senhor Mika a gente já se conhecia! Ele já pegou o braço! Por que que ele já tá com o braço? Vamo lá! Ai meu Deus! Ô Mika! O que que você tá fazendo? Meu Deus! Por que vocês tão demorando tanto? Você tá vendo alguma coisa já? Não! Mas tá muito perto! Tá legal! Eu tô sentindo! A única coisa que eu tô vendo é aquele poste ali no fundo! Nada demais! Vamo procurar! Pera! Aquilo ali não é um poste! Não é um poste? Parece um poste pra mim! Como assim não é um poste? O que que ia ter um poste aqui do nada cara? A gente nem viu nenhum poste! Outro poste aqui! E qual que era a descrição da criatura? Bom! Ela só era grande! Ah! Aquilo tá se mexendo! Tá andando sim! Ah! Ai! Meu Deus! Eu tô cego! Cuidado! Eu tô cego! Onde que eu tô? Aqui era! Mô! Cuidado Mika! Desvia dele! Meu olho! Ai! Cuidado ele explode! Toma! Ele pulou! Vambora! Ai meu olho! Cuidado galera! Ai! Que droga! Ele põe flecha da gente! Isso é muito ruim! Meu Deus! Toma essa! Vai Mika! É difícil de gerar! Ai caraca! Ai eu tô ficando cego! Meus olhos! Isso é muito forte! Droga! 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 Toma essa! Ai! Cuidado Mika! Boa! Vai! 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 Atira nele! Eu não consigo ver nada! Eu tô atirando! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Era pra esse bicho tá... Por que que ele não tá recebendo nenhum dos meus tiros? Eu não faço a menor ideia! Ele tá focando em mim! Que tal vocês me ajudarem? Eu tô ajudando! Olha só onde eu tô Akira! Tá legal! Foi mal! Vai! Mika! Agora que me toquei! Ele falece com a cabeça de sirene! Ah! Peraí! Deixa eu dar uma olhada! Como assim dar uma olhada? É verdade! Ele é alto! Que dói! Ai meu olho! Cuidado! Ai! Essa criatura! Será que... Ai ai ai! Fala! Será que é um grupo de criaturas? Eu não sei! Elas se... Elas se multiplicam! O que que é isso? Faz sentido que você... Ai! Estão muito parecidas! Você não acha não? Eu achei! Tá legal! Cadê ele? Ai não! Ai não! Joguei ele lá pra cima! Ai tá legal! Eu não tinha vindo! Vai! Continua! Como é que a gente derrota uma criatura que é feita a base de luz? Ah! Tecnicamente a gente não derrotou a outra, então... Ah! Não sei! Só uma criatura dela pode derrotar... Será que é isso? Eu já sei! Fala, Tintin! A gente consegue ganhar da luz usando um buraco negro! Ah! Legal! Buraco negro! E a gente vai fazer isso como? Ué! Eu não sei! Eu não consigo enxergar direito! Como é que é? Tintin! Você é um pangão, cara! Você tem que pensar em coisas concretas, não no buraco negro! Essa foi a sua ideia! Mas se a gente levar ele pra um... Pra um reator nuclear, eu não sei! Vai! Boa, Mika! Toma! Vai! Toma cuidado! Toma cuidado! Ai! Meu Deus! Cuidado, Mika! Cadê ele? Mika! Mika! Vem cá! Vou te ajudar! Vem cá, Mika! Tá legal! O que é isso? Vai, vai, vai! Não faz barulho, mas ainda assim atrapalha o outro sentido nosso, que é a visão! Ai! Toma! Vambora, vambora, vambora! Como é que a gente derrota essa criatura aí? Sim, Mika! Parando pra ver a textura desse bicho é igualzinho àquele outro da sirene! Talvez seja uma... Ai! Não! Uma variante? Tintin! Cuidado! Foge! Talvez seja uma variante! Eu não sei! Não consegui! Vai pra dentro da floresta ali! Vambora, vambora, vambora! O que é que a gente faz? Eu alcanço vocês! Vem, Mika! Vem pra cima de mim, seu bicho! Venha! Tintin! O que é que a gente faz? Mika, não tenta bancar o herói não! Vem logo! Tá! Vem pra cá! Só avasta ele! Bora, bora, bora! Tira nele, Tintin! Bora! O que é que a gente faz, Tintin? Tá legal! Bom, bom, bom! O que é que a gente pode fazer? Não tem muito que a gente faça! Olha! O que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer? Sugestões! Eu não sei! Eu não sei! Nada tá funcionando! Parece... 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 Ai! E o que é que a gente faz da última vez? A gente teve que acionar uma outra criatura pra vir ajudar a gente! Será que a gente espera? O quê? E a gente vai deixar o mundo sendo destruído enquanto isso? Vamos tentar retardar ele! Ai! Tá! Ai! Cuidado! Cuidado! Ele sabe que a gente tá aqui! Como é que... Como a outra apareceu aquela vez? Foi atração, não é? Eu acho que foi chamado por causa do barulho daquela sirene gigante, daquele sinalzão! Esse daqui não faz muito barulho! Ai, caraca! Então eu não faço ideia! Eu vou tentar jogar ele pra floresta! Tá legal! Vamos jogar ele pra lá então! Vambora! Vai pra lá! Eu... Eu... Eu tive uma ideia! Ai! Cuidado! Eu tive uma ideia, galera! Qual ideia? Talvez a gente deva mirar na cabeça dele! O quê? Assim a gente pode danificar aonde tá saindo essa luz dele! Estourar a luz! Faz sentido, tá? Essa lâmpada, a lamparina! Vai, 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 vai! Atirem vocês! Vambora! Vai, vai, vai! 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 Akira! Akira! Akira, levanta! Levanta, Akira! Ah! Deu certo! Tá tudo bem? Tudo! Deu sim! Deu sim! Deu sim! Deu tudo certo! Espera! Meu Deus do céu! O que que é isso? Ah! Ele é igualzinho, Mika! Aquele lá que a gente viu da sirene! Ah! Mas pelo menos dessa vez a gente conseguiu derrotar ele! Ah! Ah! É! Pelo menos a gente conseguiu! Tintin! Tintin! Você mandou muito! Eu não tinha pensado nisso de atirar na lâmpada! A gente queimou ela! Olha aí! Eu acho que ele morreu, né? Ele morreu? É! Acho que sim! Se eu tivesse nesse estado aí eu também estaria morto! Olha só isso! Ah! O Tintin sempre foi bom Akira! Ele que fazia as missões comigo antigamente! E por que que ele não faz mais? Seria ótimo ter ele na equipe! Porque usarei pra polícia! Da polícia? Dos deveres de policial! É... Espera aí! Eu não posso! Então... Você pediu pro Tintin entrar na polícia só pra encobrir as merdas que a gente faz? Não! Era um sonho de criança, não é? Pra falar a verdade é por causa disso aí mesmo! O quê? Sério? Então pera aí! Ele joga no nosso time! A gente pode chamar ele mais pras missões, você não acha? É... Se... Se ele puder sim, mas... Tem um negócio da polícia! Tá legal! Olha aqui Akira! Fala! Ó... Você pode... Pode falar comigo depois! Não fica convencendo muito com o Mika não! Porque você tá vendo como é que ele tá! É... Ele não vai querer trocar muita ideia! Mas sim! Vocês podem me chamar quando precisarem! Eu só... Eu só acho meio paia! Porque o Mika só me chama pra ficar encobrindo esses casos! Mas eu também sou bom nisso! Eu fui treinado pelo senhor Mika também! Mas você mandou muito! Olha só pra essa criatura! Ela tá... Eu acho que a gente neutralizou ela de fato! É... Inclusive... Vocês disseram que essa criatura se parece com outra! Eu não entendi muito bem! Bom... Aquele dia... Aconteceu na cidade um... Literalmente um confronto! Sim! De um bicho com uma... Sirene gigante! E... Um bicho mais magricelo! Só que ao invés de ter uma lâmpada na cabeça ele tinha uma sirene! Não entendi! Tá legal! É... A gente precisa sair daqui pessoal! Tá legal! Liga aí pra aquele seu contato que... Tira as criaturas Tintin! Tá bem! Eu vou ligar! Calma aí! Tintin! Muito obrigado! Eu vou indo nessa! Valeu Tintin! Tá bem! Vocês não querem uma carona? Eu posso ajudar vocês! Tá! Pode ser! Se for rápido sim! A gente espera então! É! Não vai demorar muito! Calma aí! É só que vocês não podem ouvir esse tipo de coisa! É confidencial! Perfeito! Tá! Agora Mika, com todo respeito... Eu quero ir atrás daquele assassino! Daquele cara da máscara azul! Que merda! Olha o que ele fez com o Jack! A gente vai atrás desse cara! Liga! E aí A CIDADE NO BRASIL